Fala pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho hoje aí sobre o aplicador de CO2 da marca Absolut. Pessoal, chegou pra gente aqui agora, Absolut está inovando com muitas coisas aí. E não podia deixar de faltar, né, o aplicador de CO2. Estão aberto aqui já. Pessoal, já experimentei, já testei, já usei ele já. Gostei muito. O primeiro diferencial dele que eu achei bacana demais é o peso. 29 gramas e ele é bem compacto, pessoal. Bem compacto, muito bacana mesmo. O diferencial dele que eu achei, pessoal, é essa molinha que ele tem aqui, ó. Ele tem um controlador, aí você consegue controlar a vazão de ar do CO2 pro pneu. Muito macio, tem uns que é muito duro, você força muito, enche muito. Aqui é bem macio, então você coloca lá na válvula, você consegue diminuir. Ou aumentar a potência de ar que vai para o pneu. Aqui é o tanquinho, ele não vem desse tanquinho, tá? Vem só ele puro assim, ok? Aqui é o tanquinho, você coloca aqui. Você aperta, ele vai destravar o tanque. O ar não escapa, ok? Mesmo destravar o tanque aqui, abrindo, liberando o tanquinho aqui, o ar não escapa na válvula. Somente quando você coloca no pneu, pressão para cima, nesse movimento aqui ele libera o ar. Aí você precisa controlar o ar, para ele ir pouco e muito ar, dando a calibragem. Muito legal mesmo, muito leve, muito bacana. Gostei muito, ó. Bem levinho, 29 gramas. Achei bem leve também. E um acessório bacana para você comprar com ele, né? É o... Esse tentadorzinho de canote aqui, para você carregar na bike. Só às vezes você coloca no bolsinho, a bolsinha estraga, a bolsinha dá peso. Como é que funciona? Ele vem essa pecinha aqui, ó. Da Zé Fall, marca Zé Fall, isso aqui, ó. Esse suporte, CO2. Vem essa pecinha aqui, você enrosca o CO2 aqui nele. Ok, ó. Enrosca o CO2 aqui nele. O outro, ele vai pressionando aqui. Você usa o próprio CO2 aqui, ó. Para travar, ó. Esse suportezinho aqui, eu sou fã dele, gosto muito. Travou. Você vai encaixar aqui, ó. No cilindro. Apertar. Aí você tem um kit CO2 aí. Guardado no seu cilindro, tranquilo. Quando você precisar, tá lá, ó. Super fácil de usar. Até mesmo que você é atleta que compete, que quer rapidez para encher. Travou. Você vai sair. Você vai enroscar o cano aqui. E vai encher, ó. Muito tranquilo de usar. Muito legal mesmo. Esse é um acessório que compra o Pache. Que é o suporte CO2, que é esse aqui. Outros tanquinhos, também com padrimento separado. E o bico CO2. Tá na promoção aqui, ó. Muito bom mesmo. Vale a pena. Você que tá em dúvida de comprar, sobre a marca. Usei, gostei. Recomendo, pessoal. Muito bacana. Valeu? Espero que a gente tire as suas dúvidas aí no vídeo aí. Um abraço. Até mais. Até mais.